Terça-feira, 27 de junho. As coisas anteriores já passarão. Apocalipse 21, 4. Nosso amoroso Deus sempre faz o que é melhor para seus servos fiéis. A Bíblia diz, Salmo 37, 37 e 38. O homem irrepreensível conhece a Jeová e a seu filho e obedece a vontade de Deus. Uma pessoa assim leva a sério as palavras de 1 João 2, 17. O mundo está passando e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. À medida que o fim do mundo se aproxima, é essencial esperar em Jeová e seguir o caminho dele. A Bíblia diz,